Depois de quatro anos com pouca chuva e estiagem severa no final do ano passado e início de 2022, os produtores paranaenses, especialmente do oeste e sudoeste do estado, amargam sérias perdas. Segundo Eugênio Stefanello, economista, professor da FAI em Curitiba e ex-secretário da Agricultura do Paraná, as perdas serão significativas para a economia do estado. A gente poderia estimar apenas em função dessas perdas do milho, da soja, do feijão, parte de café e não só para ir por seca, mas também por geada e cana, uma queda da receita dos produtores em aproximadamente R$ 25 bilhões. Na questão do milho, preços permanecem no primeiro semestre, com ligeira queda no segundo. No primeiro semestre deste ano, os preços do milho permanecem elevados aqui no mercado interno, fruto da quebra da segunda safra do ano passado, da primeira safra deste ano, fruto das exportações no ano passado, pouco superiores a 20 bilhões de toneladas, e fruto do baixo estoque. Os preços do soja seguem a mesma tendência do milho. A produção mundial aumenta menos, obviamente, devido a essa quebra na América do Sul, e o estoque mundial de soja reduziria um pouco na safra 2021-2022, em relação a 2020-2021. E aqui no Brasil, os preços permanecem nesses patamares elevados, atuais, até abril, maio, quando se define, digamos assim, a expectativa de aumento de área plantada nos Estados Unidos. Estefanello estimula o plantio de trigo nesta safra. O leve aumento da produção mundial e uma certa redução do estoque tem favorecido as cotações internacionais do trigo, que tem permanecido aí num patamar superior aos 7 dólares o bushel, chegando até quase 8 dólares o bushel. E a taxa de câmbio aqui no Brasil tem feito com que a paridade de importação do trigo sustente os preços praticados aqui no mercado interno. Recomendo, sim, plantarem o trigo e apostarem nessa cultura, porque nós teremos um ano com perspectiva de comercialização do trigo, semelhante à do ano passado. Sobre as carnes, Estefanello diz que para o frango será um ano bom. Vai ser a carne do brasileiro. Há uma expectativa de aumento do consumo interno. Por quê? Porque o elevado preço da carne de boi e do suíno também, mas maior da carne de boi, faz com que as famílias migrem para o consumo da carne de frango. E nesse aspecto, até uma notícia importante. De toda a carne consumida no Brasil este ano, praticamente 50% será carne de frango. Para quem produz suíno, o problema segue sendo o custo de produção. A produção pode aumentar e as exportações irem, e um aumento um pouco menor do consumo interno, das vendas internas. A carne bovina segue com preços bons. Para quem usa o pasto, mais lucro. A carne bovina está com preços aos produtores superiores a R$ 300,00 a roubo. O ano passado, o Brasil bateu recorde de exportação de carne bovina. A China voltou a importar e a China é o grande absorvedor das exportações do Brasil, não apenas de carne de boi, mas também das outras carnes. E esta situação tende a permanecer este ano. O produto que mais vai enfrentar problema este ano é o leite. Aqueles produtos mais sofisticados, baseados na matéria-prima-leite, estão com restrição de consumo. E a gente sabe por quê. Por causa do desemprego, por causa do crescimento do PIB menor este ano, por causa da renda das famílias, em função também da inflação alta, isso reduz a renda das famílias, o poder aquisitivo das famílias. E a demanda desses produtos está relativamente restrita. E do lado da oferta, o custo elevado. Não só da alimentação das vacas, pelo milho e pelo falero de soja com preços elevados, como também dos preços da energia e de outras matérias-primas necessárias à alimentação das vacas, como suplementos minerais, etc., em função da taxa de câmbio.